Então hoje nós juntamos com os jovens, hoje nós estamos fazendo, elaborando um projeto agora de resgatar a medicina tradicional natural do nosso povo, que através de muitas queimadas, muitas destruições, a gente perdeu muito essas raízes. Então hoje nós estamos com a pajé, Jassanã, que está ajudando através dos conhecimentos dela, que ela cuida da nossa comunidade com a medicina tradicional há 18 anos que ela reside aqui. E hoje a gente vê o problema de saúde que nós estamos passando, que nossa aldeia não tem médico, então a gente está focando muito na medicina tradicional. E agora a gente vai criar um viveiro, né, para poder estar resgatando as mudas que estavam perdidas, para poder a gente ter bastante delas, para poder a gente estar usando no dia a dia na medicina. E futuramente criar uma farmácia natural, onde estará passando para as comunidades vizinhas, né, o conhecimento e o dia a dia dos pataxó, porque hoje o índio usa muito o remédio, né, do branco lá, de laboratório, sendo que não é bom. Então a gente está hoje fortalecendo muito esse projeto, porque a gente quer colocar para funcionar mesmo. E os jovens estão tudo querendo ajudar os mais velhos da nossa comunidade, porque está vendo a necessidade que precisa dessa horta. Inclusive vocês dão aulas, né? A gente faz oficina passando para os mais jovens, né, como que prepara os remédios, como que pega, que coleta o material na floresta, que maneira. E os jovens já sabem qual tipo de folha que pode fazer um chá para curar um tipo de doença simples. Agora quando é um caso bem sério, a gente procura a nossa pajé, porque ela que é instruída, né, nessa parte. Então ela tem um conhecimento muito grande. E ela está super empolgada, né, para poder ver esse trabalho acontecer, que é o sonho dela ter essa horta aqui na nossa comunidade. Que o sonho dela é cuidar melhor da nossa comunidade, poder suprir as necessidades da comunidade, como é uma comunidade que está crescendo. Então hoje a gente tem um, você viu aí no quintal dela, é um quintal muito pequeno, não tem como ela suprir a necessidade da comunidade. Quantas pessoas vivem na comunidade? Aqui hoje vivem 180 famílias, equivalente a quase 900 pessoas já, entre criança e adulto.